O foco desse vídeo aqui é o processo da fotofosforelação, que é uma parte bem importante da fase clara da fotossíntese, tá? Então vamos focar na fotofosforelação. Mas antes a gente precisa se situar, né? De qual local que a gente está falando? Então esse processo todo está ocorrendo basicamente na membrana do tilacoide. Mas o que é o tilacoide, né? Você vai ter aí o cloroplasto, que é uma organela das células vegetais de maneira geral. E o cloroplasto tem duas membranas, uma externa e uma interna. E dentro dessas duas membranas você vai ter um espaço preenchido pelo estroma, que é basicamente um citoplasma. E dentro do estroma você vai ter várias estruturas que parecem moedinhas, essas estruturas membranosas, que são os tilacoides, tudo bem? E uma pilha de tilacoides é o nosso grana, ou granum, tudo bem? Os dois nomes você encontra por aí. Então você vai ter essas duas estruturas. O tilacoide é bem interessante porque na membrana dele, né? Você vai ter a presença de clorofila, que é bem importante aqui pra gente, né? Então pigmentos como a clorofila vão estar presente na membrana dos tilacoides, né? Você vai ter as clorofilas, mas você também vai ter os carotenos, que são outros pigmentos que vão ter um espectro eletromagnético diferente, né? A clorofila tem um espectro eletromagnético no qual ela absorve a luz, né? Só que ela absorve uma frequência, né? Perdão, um comprimento de onda bem amplo, mas não o verde, né? Por isso que a clorofila reflete o verde. Ela não absorve o verde, ela reflete o verde. E é por isso que a gente vê a clorofila verde, tudo bem? Os carotenos vão ter aí um outro espectro eletromagnético, mas o importante aqui pra gente, especialmente nesse vídeo, é a clorofila. Mas não deixa de ser importante saber que existem outros pigmentos aí que podem estar presentes nas plantas, né? Bom, e a clorofila, né? E a membrana do tilacoide é o local onde a fotofosforelação vai rolar, tudo bem? Tem dois tipos de fotofosforelação, a cíclica e a cíclica. E é sempre bom lembrar o que significa fotofosforelação, porque é um nome que pode parecer complicado, mas não é. Vamos relembrar isso. Primeiro, foto e fosforilação. Tem duas palavras, né? Fosforilação é o nome que a gente dá pro processo no qual uma molécula é fosforilada, ou seja, recebe um fosfato. E o grande exemplo disso é o ATP, né? O ATP, que é a abreviação de adenosina trifosfato, é uma molécula de adenosina ligada a três fosfatos. E ela é uma grande molécula de armazenamento de energia. Os organismos produzem energia e muitas vezes armazenam no formato de ATP. Mas como é que funciona disso? Se eu pegar um ADP, que é uma adenosina difosfato, ou seja, uma molécula de adenosina, né? Ligada a dois fosfatos. Lembrando que a gente não precisa se preocupar muito o que é uma adenosina, tá? Ela é um nucleosídeo, mas não vem muito ao caso. Você vai ter uma adenosina ligada a dois fosfatos. E se eu tiver um terceiro fosfato, eu posso ligar as duas, né? E essa ligação vai formar uma adenosina trifosfato, que é uma molécula na qual armazena energia. Só que justamente a energia que o ATP armazena tá nessa terceira ligação do ADP, né? Da adenosina, mais precisamente, com esse fosfato, que é o seu terceiro fosfato. Então, pra formar essa ligação aqui, eu vou precisar de bastante energia. Pra formar ATP, eu vou precisar de energia. Então, essa energia aqui vai ser proveniente da onde? É uma fotofosforelação, né? Então, a energia pra fosforelar vem da foto. O que é foto? Luz. Tudo bem? Então, a luz vai fornecer energia pra fotofosforelação, que é basicamente um processo que vai formar ATP. Só que eu tenho dois tipos de fotofosforelação. A acíclica e acíclica. Bom, eu vou começar explicando a fotofosforelação cíclica, porque ela é mais simples e depois vai servir pra gente compreender a diferença principal com a acíclica. Mas o processo é simples. Eu vou ter aí um conjunto de pigmentos, né? Que eu vou chamar de fotossistema. No caso, a fotofosforelação cíclica vai ocorrer no fotossistema 1. E quando eu for falar da outra fotofosforelação, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas é importante a gente saber que isso ocorre no fotossistema 1. O que acontece? Quando a luz bate no fotossistema 1, os elétrons das clorofilas, né? Que são essas bolinhas verdes que eu represento aqui, esses elétrons vão ser energizados, tudo bem? Esse elétron vai ficar energizado e ele vai saltar pra fora da clorofila. Basicamente isso, ele vai escapar da clorofila. E ele vai acabar sendo transportado por componentes transportadores de elétrons, que eu representei aqui por essas bolinhas rosas, né? Esses transportadores de elétrons vão transportar o elétron de volta a sua clorofila, tudo bem? Só que esse elétron tava energizado, né? Ele tinha uma energia que ele recebeu aqui da luz. Essa energia não desaparece, né? Essa energia que fez o elétron saltar, ela vai sendo dissipada conforme ele faz o caminho de retorno pro fotossistema 1, pra sua clorofila, né? Essa energia que o elétron libera vai ser utilizada. Pra quê? Pra fazer a fosforilação. O ADP, como eu disse, vai se juntar com o fosfato inorgânico e com a energia e formar um ATP, tá? Então é basicamente esse processo de fotofosforilação. Não tem segredo. E por que a fotofosforilação é cíclica nesse caso? Porque o elétron sai da clorofila e retorna pra mesma. Sai e volta, sai e volta. Então é um ciclo, tudo bem? Que ocorre conforme a luz bate aqui e energiza o elétron e esse elétron libera essa energia ao retornar. A sua clorofila libera essa energia que vai ser utilizada na formação do ATP. Espero que tenha ficado claro pra vocês isso. Agora, na fotofosforilação acíclica é parecido, mas tem algumas diferenças. Primeiro, eu vou ter dois fotossistemas. O fotossistema 2 e o fotossistema 1. A principal diferença entre eles é a composição e eles vão ter centros de operação, centros de funcionamento, que a gente vai chamar de P680 e P700. Vocês não precisam se prender a isso, não precisam tentar lembrar disso, mas eu tô explicando aqui esses nomes, caso vocês vejam por aí, que esses nomes estão relacionados ao comprimento de onda que esses fotossistemas conseguem absorver bem. Que no caso aqui é o comprimento de onda 680 nanômetros e aqui é o de 700 nanômetros. Tem essa diferença. E por isso que eles vão se comportar de forma diferente, inclusive. Primeiro, começa igual. A luz vai incidir sobre o fotossistema 2. Você pode pensar, por que começa pelo fotossistema 2 e depois vai para o 1? É porque os cientistas primeiro descobriram esse fotossistema. Então eles chamaram de fotossistema 1 e esse que descobriram depois chamaram de fotossistema 2. Embora ele apareça primeiro e este em segundo nesse processo. Mas enfim, quando a luz bate no fotossistema 2, vai acontecer algo que a gente já viu. O elétron vai ser energizado e por causa disso ele vai saltar do seu fotossistema. Vai saltar e ele vai ser passado de transportador de elétron a transportador. E aí começa a diferença. Ao contrário da fotofosforelação cíclica, que o elétron retorna ao seu fotossistema, aqui não. Ele passa do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Por isso que é acíclico, né? Não tem esse ciclo que a gente vê no outro processo. Mas, semelhante ao que a gente viu anteriormente, a energia aqui é liberada e essa energia vai ser utilizada na síntese de ATP. Então continua produzindo ATP, ok? Bom, o interessante agora é que esse fotossistema aqui, ele tem um elétron a mais agora, esse fotossistema 1. Ele recebeu um elétron a mais do fotossistema 2. Mas, como ele também está sendo energizado pela luz, ele vai fazer com que esse elétron salte, esse elétron energizado. E esse elétron vai passar por alguns transportadores, mas ele vai passar por um componente da membrana dos xilacoides, que é a NADP redutase. Ela vai reduzir o NADP, essa molécula aqui que é bem importante, porque ela, ao ser reduzida, ao receber esse elétron, vai ficar negativa. E ela vai se ligar com o hidrogênio, tudo bem? Se você der uma olhada no meu vídeo sobre resumo da fotossíntese, você vai ver que esse hidrogênio aqui, ele é resultado da fotólise da H2O, da água, né? E eu já falo desse pontinho aqui. Mas o interessante, então, é que a NADP redutase vai receber esse elétron, vai reduzir o NADP, e como ele vai ficar reduzido, ou seja, vai ficar com a carga negativa, ele vai se ligar com uma molécula, melhor dizendo, um átomo de carga positiva, que é o cátion do hidrogênio. E eles vão se juntar e formar o NADPH, que é o NADP mais o H. Então, novamente, a NADP redutase recebe o elétron, né? Esse elétron deixa ela negativa, por causa da carga negativa, ela é atraída pela carga positiva do hidrogênio, e eles vão formar uma molécula só, que é o NADPH. E esse NADPH é utilizado na fase bioquímica da fotossíntese, também conhecida como fase escura, tá? Embora a gente não deva usar esse segundo nome, deva se evitar. Beleza, espero que você tenha entendido tudo até agora. O que talvez algumas pessoas mais atentas tenham reparado, é que esse elétron que no final veio parar aqui, ele passou pelo fotossistema 1, mas ele veio do fotossistema 2, né? Esse elétron foi e não voltou, né? Afinal de contas, isso é a fotofosfosfosfagilação acíclica. Esse cara aqui vai ficar, sim, um elétron? Não. Ele vai receber um elétron da fotólise da água. Então, olha só como é interessante. De novo, se você viu meu vídeo sobre o resumo da fotossíntese, você viu que a fotólise gera oxigênio, né? Vai gerar esse hidrogênio aqui, né? H2O, libera o oxigênio, libera o hidrogênio, que vai acabar nesse processo. Mas esse hidrogênio aqui, ele tá positivo, né? Ele tá com a carga a mais. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Esse elétron vai justamente vir parar aqui no fotossistema 2. Então, a fotólise acaba se integrando muito bem com o processo de fotofosfosfagilação. Esse elétron vai parar justamente aqui no fotossistema 2. No final fica tudo certo, tá? O resumo é esse, espero que você tenha entendido. Mas caso você queira visualizar isso um pouco melhor, né? Eu tenho aqui um desenho que vai ajudar a gente a entender como tudo isso ocorre na membrana. do tilacoide, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a membrana do tilacoide, né? E aqui eu tenho o interior do tilacoide e o estromo, ou seja, a parte de fora do tilacoide. E aqui é uma repetição do que a gente viu. Vamos começar pela fotofosfosfagilação cíclica, beleza? A luz bate no fotossistema 1. O fotossistema 1 é essa molécula que eu representei aqui em verde, que ela tá acoplada, né? A membrana do tilacoide. O fotossistema 1, então, quando ele recebe luz, o elétron dele, energizado, sai pra fora dele e vai passar por componentes da membrana, né? Os transportadores de elétron que vão ter aí o elétron passando por eles até que esse elétron retorne, tudo bem? É o que a gente já viu acontecendo, né? Só que agora é direto na membrana. Essa é a fotofosfosfagilação cíclica, sem segredos. Agora, a luz, quando ela bate no fotossistema 2, aí a gente tem outra coisa acontecendo, né? O elétron do fotossistema 2 salta, só que ele salta e vai pro fotossistema 1. Ele não volta pro fotossistema 2, né? Ele vai pro fotossistema 1. Esse elétron vai, então, ser levado até essa molécula aqui, laranja, esse componente laranja, que é a NADP redutase, né? Esse elétron vai ser passado pro NADP, que vai se juntar com o hidrogênio e vai formar o NADPH, tudo bem? Então, aqui a gente já viu como é que acaba tudo. E aí é um resumo bom das coisas. E aí, né, não podemos deixar de esquecer que, no final das contas, né, a água, né, vai sofrer o processo de fotólise, vai originar o O2, mas vai originar também o hidrogênio que vai perder seu elétron. E esse elétron vai recompor o elétron que faltou no fotossistema 2, que nem a gente acabou de ver, tá? E aqui fica claro também uma outra coisa que é bem interessante, que é a formação do ATP. A formação do ATP vai ocorrer da seguinte forma. Esse hidrogênio aqui, ele vai sendo liberado no interior do tilacoide, né? Você vê que eu tenho aqui vários hidrogênios. Só que esse hidrogênio, como ele tem uma concentração muito grande no interior do tilacoide, né, pela questão de equilíbrio, ele tende a sair. A concentração dele é tão grande aqui dentro do tilacoide que ele tende a sair. Ele acaba fazendo força pra sair. Só que esses hidrogênios, eles vão sair através do quê? De um componente de membrana, que é uma enzima, tudo bem? Que é a ATP sintetase. Como o nome diz, ela sintetiza ATP. Como? Quando o hidrogênio passa por dentro dela, ele vai agir como se fosse a água numa hidrelétrica, tá? Como é que funciona isso? Caso você não tenha essa visão, como é que funciona a hidrelétrica, né? Na hidrelétrica, você vai ter uma queda d'água. Essa queda de água, esse fluxo de água gerado pela hidrelétrica, vai passar num dínamo, ou seja, numa estrutura que vai girar conforme a água bate. Ela vai girar. E esse giro, né, é a energia mecânica que é convertida em energia elétrica. No caso aqui, é semelhante, né? Esse fluxo de hidrogênios, né, passando por dentro da ATP sintetase, vai gerar energia. Essa passagem vai gerar energia. Essa energia, ela é utilizada justamente na transformação de um ADP, de um fosfato inorgânico, em ATP. E é assim que o ATP acaba sendo formado, através da ATP sintetase, que também é uma enzima que está presente em outros processos, como a respiração celular. Mas é assim que ela age na nossa fotossíntese, ok? Espero que esse vídeo ajude vocês e estudem bastante.